Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro Como Estudar e Como Aprender de Emílio Mirai Lopes. Agora analisando o capítulo 4, que tem como título Porquê e Como Se Esquece. Nesse capítulo, o Emílio Mirai Lopes vai falar sobre esquecimento, sobre como a nossa memória lida com essa parte de se esquecer as informações. O que nós podemos fazer para não esquecer e quais são os fatores que contribuem para o esquecimento. Para quem estuda, a memória é algo realmente muito importante e o esquecimento é o seu principal vilão. Porque quanto mais a gente estuda e mais a gente esquece, todo o tempo que nós gastamos no estudo, ele é praticamente perdido. Se nós esquecemos daquelas informações ou pelo menos não tem algo que agrega, basicamente. Então o esquecimento é algo que nós devemos evitar ou devemos saber lidar com ele. Mas o que é o esquecimento? Segundo o Emílio Mirai Lopes, não basta apenas aprender algo e é preciso não esquecer. O esquecimento é, como eu já mencionei, o vilão daquele que estuda. O esquecimento não é devido, basicamente, a uma debilitação natural, porque aí vai ser uma debilitação biológica propriamente. E nem uma, basicamente, uma desaparição das impressões, pode-se dizer assim. Basicamente o esquecimento está relacionado a fatores que contribuem para que ele ocorra. Então existem vários fatores para o esquecimento. Temos a chamada, que ele coloca no livro, chamada inibição retroativa. Ou seja, conforme passa o tempo, você vai esquecendo aquilo. E nisso há vários fatores para o esquecimento. Basicamente a forma como você aprendeu, talvez contribua para o esquecimento. O número de repetições, talvez você não repita, ou talvez você repita aquilo poucas vezes. A motivação de usar novamente aquela memória. Enfim, vários outros temas que ele coloca como fatores para o esquecimento. O intervalo de retenções, também o período de evocação, tudo isso está relacionado. Mas o que ele chama a atenção é a chamada inibição retroativa. Que ele coloca aí o conceito de Miller e Pilsack desde 1900. Esse conceito de inibição retroativa quer dizer, basicamente, o esquecimento em si. É o decréscimo da retenção produzida por atividades, geralmente de aprendizagem, interpoladas entre a aprendizagem original e sua evocação anterior. O que quer dizer, basicamente, você tem uma atividade para memorizar algo, o tempo passa e você realiza outras atividades e você não consegue evocar necessariamente aquele primeiro estudo. Então, havendo esse intercalonamento entre atividades, você não consegue evocar aquilo que você, basicamente, tentou reter. É um decréscimo da retenção. E quais são as influências que trazem esse decréscimo da retenção, esse esquecimento? Ele coloca dois tipos aqui que são interessantes. O grau de identidade ou semelhança entre o aprendizado original e os interpolados e o número de intervalo das repassagens, ou seja, a revivência do estudo. Grau de identidade ou semelhança entre o aprendizado original e o interpolado. Aqui ele coloca uma dica interessante, de que tudo aquilo que você for estudar, é interessante que você estude em temas intercalados. Você estuda um tema, depois você estuda outro diferente e depois outro semelhante ao primeiro. Um exemplo que ele coloca, que seria basicamente, primeiramente você estuda matemática, depois você estuda português, depois você estuda basicamente física, que tem relação com matemática em alguns aspectos. Sempre intercalando temas diferenciados. Nunca colocar temas parecidos. Por exemplo, em termos de direito, estudar direito constitucional, depois estudar direito empresarial, depois estudar direito administrativo, que tem mais relação com direito constitucional, e assim sucessivamente. Temas que estejam intercalados, que sejam diferentes, para que você não possa confundir no momento da memorização. E ele coloca um jogo interessante, que para a memória, é mais interessante memorizar temas diferentes intercalados, do que temas semelhantes intercalados. Por exemplo, ele coloca os números, né? 63, 36, 63, 63, 36, 63. Esses números são mais difíceis de serem memorizados, porque são muito semelhantes. E ele coloca, é mais fácil recordar números que tenham diferença. Por exemplo, 52, 78, 91, 36, 46, 53. Então, é importante no estudo, sempre intercalar materiais diferentes, para que você possa ter uma melhor memorização. Na medida que você não realiza isso, você contribui para a não memorização, para o esquecimento. Então, é sempre interessante intercalar a aprendizagem, fazendo esses temas interpolados. Ainda em seguida, ele fala sobre o número de intervalos das repassagens, ou seja, da revivência dos estudos. Ele coloca que é importante você sempre tentar reviver, rememorar aquilo que você tentou estudar em um determinado momento. E a rapidez do esquecimento, ela é proporcional em relação à proximidade. Por exemplo, você estuda hoje, e durante essa semana, no próximo dia seguinte, vai ser o dia que você mais irá esquecer. Basicamente, 80% do seu estudo será esquecido no dia seguinte. Então, é necessário que você retenha isso, e rememore, e faça um estudo aí de repassar aquela informação. Enquanto que na própria semana, você irá esquecer ainda mais um pouco, e no mês, você irá esquecer menos em proporção. Então, quanto mais o tempo passa, o esquecimento inicial será maior, e o tempo posterior será menor de esquecimento. Então, ele coloca, a rapidez do esquecimento decresce com o tempo. Se esquece mais na primeira semana do que no mês inteiro. Então, o estudante teria que repassar sempre essas informações, sempre ao longo do tempo, para que você não possa esquecer. Então, seria uma tarefa interessante, segundo ele coloca, o estudante teria que estudar ao longo do tempo, e não como se faz, estudar um dia antes da prova, ou poucas horas antes de determinada prova. Em seguida, ele parte para as condições favoráveis, ou adversas, que atuam durante o intervalo da retenção. Isso aqui está na página 69, e ele coloca uma lista de coisas que favorecem o esquecimento. Irregularidade dos períodos de estudo, distração e descanso. Então, você sempre ser irregular, você estudar no momento, depois parar, e depois se distrair, e não voltar no estudo, isso favorece o esquecimento. Pequenos desarranjos funcionais da saúde corporal, pequenas dores que você está sentindo, algo que irá te incomodar fisicamente, irá contribuir para não memorizar. Abusos desportivos e sexuais, se você faz muita atividade física, ou tem uma atividade sexual muito abusiva, faz com que seu corpo não esteja disposto à memorização. Falta de sono contribui para o esquecimento. A ausência de interesse pelo assunto durante os intervalos, se você não tem interesse pelo assunto, basicamente você tende a esquecê-lo. Emoções intensas de qualquer gênero, se você tiver com uma emoção muito intensa em relação a algo, pode ser que você acabe se esquecendo daquele tempo, daquele tempo que você está querendo memorizar. E aquilo que favorece a recordação, ou seja, aquilo que diminui o esquecimento. Ele coloca regularidade nos períodos de estudo, ou seja, distração e repouso, ou seja, regularidade nos hábitos da vida. Então, sempre regular no momento que você irá estudar, contribui para a memorização. Estudar sempre no mesmo horário, todo dia, por exemplo. Um pouco de exercício físico e vida ao ar livre favorece, diminui o esquecimento, favorece a memorização. Moderação dos prazeres carnais e no trabalho livre. Moderação, como eu já falei, sono reparador, ou seja, nem insuficiente, nem excessivo. Sono reparador é aquele que você simplesmente pode descansar, nem dormir demais e nem dormir de menos também. Manter o interesse geral pelo assunto, que durante os intervalos está na penumbra da consciência, por assim dizer. E evitar sobressaltos de qualquer gênero. Então, são essas... Essa lista que ele coloca aí, do que pode favorecer o esquecimento e do que não pode favorecer o esquecimento. Em seguida, ele fala aí sobre as condições que prevalecem no período de evocação e memorização. Quais são essas condições que favorecem a evocação? A evocação no sentido de você sempre rememorar, buscar entender aquilo que você aprendeu e voltar aí com frequência sobre aquele tema. Conforme você for estudando, é interessante sempre buscar essa evocação. Isso irá favorecer a sua memorização. Um dos estímulos que ele coloca é sempre tentar conversar com outras pessoas sobre aquele determinado assunto. Isso contribui para a sua memorização daquele tema, né? e melhora aí o seu estímulo para a memorização. Outro exemplo é também fazer aí perguntas sobre aquele determinado tema. Toda memorização tem que estar relacionada a uma pergunta e uma resposta. Isso faz com que você irá melhor aí, ter aí um melhor desempenho, né? na sua memorização e evitar o esquecimento. Então, esse é o capítulo quarto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.